Evangelho de Lucas 18, de 1 a 8 Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não teme a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ela pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor a transcentou. Escutai o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazer-lhe esperar? Eu hoje digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.